Olá internet, eu sou o Peter e você está no canal Peter Pine E recentemente o Mojang adicionou uma nova snapshot pro Minecraft A snapshot 21W42A Que adiciona novas músicas e um disco novo ao jogo E cara, quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei muito empolgado Afinal eu gosto bastante de músicas, a gente até já falou um pouco sobre isso E também vocês sabem que é muito fácil você enjoar de qualquer jogo E mais que você conseguir enjoar de qualquer jogo É você enjoar das músicas dele Tipo, as músicas do C418 realmente são muito, muito boas Sério, elas são incríveis Mas mesmo com tipo, a melhor trilha sonora possível As melhores músicas do mundo ainda vão enjoar Eu tenho certeza que você já escutou uma música tipo, muito, 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 muito mesmo E depois você odiou essa música porque você escutou tanto que você não aguenta mais Não é de hoje que o Minecraft adiciona novas músicas e discos ao jogo A gente teve um novo disco na última atualização, a atualização do Nether Que tipo, esse disco é muito bom, aliás, muito bom mesmo Ele com certeza entra no meu top 5 discos que eu mais gosto Aliás, escreve aqui nos comentários quais são as suas músicas favoritas E os discos que vocês mais gostam Eu realmente vou querer saber E a gente agora teve um novo disco na nova atualização do Minecraft A Caves and Cliffs O que provavelmente vai virar um padrão da Mojang nas próximas atualizações Eles sempre vão adicionar novos discos E tipo, a proposta de criar uma música pra um jogo com o Minecraft é realmente muito desafiadora Às vezes a comunidade é muito conservadora, principalmente nas músicas Mas eu acredito que a Mojang sabia disso e ela resolveu contratar realmente os melhores pra fazer essas músicas Lena Raine A Lena Raine, ela é uma compositora, ela foi uma das criadoras da trilha sonora de Celeste Eu não sei se só ela criou a trilha sonora ou se teve mais gente E se você não lembra, Celeste concorreu como o melhor jogo de 2018 no Game Awards Do lado do God of War God of War, cara O God of War Você tá entendendo isso? Um jogo indie do lado de God of War E tipo, eu já joguei Celeste e se você já escutou a trilha sonora desse jogo, meu querido Você sabe que muito do sucesso dele é por causa da música Tá, falar isso é muito forte Falar que tipo, ah, o sucesso dele é por causa de músicas Mas tipo, realmente as músicas tem um papel muito grande nesse jogo Outra pessoa que foi convidada pra fazer essas novas músicas do Minecraft foi a Tani Ok Que pra quem não sabe foi uma das criadoras da trilha sonora do Final Fantasy Do Final Fantasy E tipo, eu nunca joguei Final Fantasy Mas eu sempre escutei bem as pessoas dizerem que realmente tem uma trilha sonora muito boa E sinceramente eu não duvido E tipo, eu tô falando dessas pessoas porque elas realmente são muito talentosas E dá pra ver como elas realmente deram o seu melhor nessas novas músicas Que aliás eu vou botar pra tocar agora, hein, relaxa No vídeo que eu fiz falando sobre o C418 Eu disse que é muito difícil criar uma música pra um jogo Justamente pelo contexto de criar algo que realmente cativa e combine com o jogo Eu fiquei realmente impressionado como elas conseguiram passar essa exata essência de mistério e solidão E um pouquinho de tristeza do Minecraft Se você já jogou Minecraft sozinho, você sabe do que eu tô falando Agora vamos de fato falar sobre essas músicas Eu escolhi aqui as que eu mais gostei pra mostrar pra vocês E eu quero que você, ser humano moderno, esqueça toda essa sua ansiedade aí de mudar de vídeo Calma, relaxa E esteja realmente aqui pelo menos por um segundo Calma, relaxa E esteja muito louca Bom, de todas essas músicas, eu realmente gostei bastante, mas, pra ser sincero, eu não gostei muito do disco. Tipo, não é que o disco é ruim, ele só não entra no meu top 5 discos favoritos. Mas, tipo, falando mesmo das novas músicas literalmente adicionadas no jogo, tipo, que você vai estar jogando e vai estar passando, teve uma que eu gostei bastante. Enquanto eu tô gravando esse roteiro aqui, eu não vi quais músicas eu coloquei, mas teve uma que eu gostei bastante, foi uma música... Que foi uma música que vocês estão escutando agora, que parece muitas músicas do Geisha Impact, que eu gosto muito desse jogo e tal. Algumas músicas também me lembraram o Celeste, o que é meio óbvio, né? Que a criadora tá aí. Isso é realmente bem subjetivo, tipo, vai de pessoa pra pessoa. E, tipo, eu realmente ligo pra sua opinião, escreve aqui nos comentários o que você achou dessas músicas. Eu até agora não fui exposto a nenhuma opinião de ninguém. E eu realmente queria saber o que vocês acham, se vocês gostaram e que... E que vocês querem ver mais nessas músicas. Enfim, eu tô falando demais nesse vídeo, era só pra ser um vídeo rápido falando sobre isso. Mas, pra finalizar, pra ser sincero, essas músicas nunca vão ficar tão famosas quanto as músicas originais do Minecraft. Só de você escutar esse barulhinho aqui... Dá um frio na barriga, já parece que você entra numa máquina do tempo, você já... Enfim, essas só são novas músicas adicionadas ao gameplay. Eu acho que elas realmente não vão revolucionar nada, elas só são legais. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu gosto bastante de música e Minecraft, então eu resolvi fazer esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Aqui o James Abelis. Tchau, tchau. Música Música